Eu cheguei de Boqueirão da Praia Grande São Vicente Com Batalhão de Casteiro, Itapeno e Guarujá Eu cheguei de Boqueirão da Praia Grande São Vicente Com Batalhão de Casteiro, Itapeno e Guarujá Com Ligabobado é quente, com o índio Maranhão Eu cheguei de Boqueirão da Praia Grande São Vicente O meu testo sai de ameta, a tua esquia vai no ar Eu daqui vou ser de lá, com o socorro brasileiro Com Batalhão de Casteiro, Itapeno e Guarujá Eu já cantei em Boqueirão da Praia Grande São Vicente Com Batalhão de Casteiro, Itapeno e Guarujá Com Ligabobado é quente, com o índio Maranhão Eu cantei em Boqueirão da Praia Grande São Vicente A minha sai de ameta, a tua esquia vai pra sonhar Vou representar o meu notete brasileiro Com Batalhão de Casteiro, Itapeno e Guarujá Em Guarujá eu sigo para a piracita de cantina Em Guarujá eu sigo para a piracita de cantina O meu carro tem gasolina e tá estacionado ali Eu ando por aqui somente fazendo show E domingo a tardinha eu vou passear e jundia aí Em Guarujá eu sigo para a piracita de cantina E domingo a tardinha eu vou Passear e jundia aí Passear e jundia aí Passear e jundia aí Eu namorei com uma menina Deitado em Camandivara De Guarujá eu sigo para a piracita de cantina Carro sem gasolina e ele não pode partir Sentei com o Juluzi, com o Penário, pegue a flor E domingo a tardinha eu vou passear e jundia aí Pai de São Paulo até passei no Rio de Janeiro Tomei café na Bahia eu fui dormir em Matéó Eu saí de São Paulo até passei no Rio de Janeiro Tomei café na Bahia eu fui dormir em Matéó Fui dormir em Matéó Eu fui dormir em Matéó Ontem eu bati pandeiro perto da festa da fé Saí de São Paulo até passei no Rio de Janeiro Num avião passageiro eu tava de paletó Conversei com a minha avó Dei peça pra minha tia Tomei café na Bahia eu fui dormir em Matéó Eu fui dormir em Matéó Fui dormir em Matéó Aí eu cumprei no meu pandeiro num arco de Santander Viajei pra Caneteva e não havia um passageiro Aí eu ganhei dinheiro por ter força no vovó Cantei com o Purió e Caju e Barra do dia Tomei café na Bahia eu fui dormir em Matéó No tempo que eu era prego todo mundo me batia Agora eu rio em Matéó Quem bato o prego sou eu No tempo que eu era prego todo mundo me batia Agora eu rio em Matéó Quem bato o prego sou eu Quem bato o prego sou eu Quem bato o prego sou eu Dei no cego, dei no guia, dei no guia, dei no cego No tempo que eu era prego todo mundo me batia Era maior pó vazio como o Judi Avadeu Vejo o que aconteceu O cego morreu Donzelo Agora eu rio em Matéó Quem bato o prego sou eu Quem bato o prego sou eu Quem bato o prego sou eu Mas do Pernambuco a Bahia fala a verdade não nego Não sei porque eu era prego todo mundo me batia O tom da sabidoria foi Jesus Cristo quem deu Vejo o que aconteceu E vamos enfrentar o duelo Que agora eu rio em Matéó E quem bato o prego sou eu Paraná, Paraná, Paraná é Curitiba João Pessoa é Paraíba Fortaleza é Ceará Paraná, Paraná, Paraná é Curitiba João Pessoa é Paraíba Fortaleza é Ceará Paraná, Paraná Eu subo de cabeça riba Cantoria, fé, relaxo Eu não canto isso com laço Sem a língua também Eu sei que tu é cabra, macho E é poeta, modestinho Quer combinar, eu combino Cada aparelho é igual Vejo o tempo de menino No pandeiro eu sempre canto Boto força e me garanto Que nem tubarão É cantando, nós desencanta O que já vive encantado O cabra quando é honrado Pois canto em qualquer lugar Pernambuco é meu estado Eu nasci lá em Barreiro Quando eu pego no pandeiro O vai, eu deixo lá E você é de Barreiro Pernambuco é seu estado Sei que tu tem bom guardado E responda de lá pra cá Você é maravilhado Tu nasceu na Paraíba Na terra de João Curiba Que canta de admirar Quando eu sou lá da Paraíba Eu defendo a minha terra Sou eu o canhão de guerra Que você via falar A minha língua nunca erra A gente canta, a gente chega Casar o negro com a negra Pra ver essa pareda Eu coloco o pão na manteiga Bota a manteiga no pão É vitória de Santantão E Caruá no bom lugar Eu tenho meu coração Eu conto pra todo mundo Pra doutor, pra vagabundo E quem para pra escutar Eu sei que você é imundo É poeta Porque pode, sabe Precisa o pagode E o resto do maracá Bota quero, tô se sacode Não vem abolir comigo Tu anda, sai de inimigo Tu hoje vai encontrar Você morde, eu mastique Se correr na minha frente Você vai quebrar os dentes Antes da hora chegar Vai a boba Vai o dente Vai o dente Vai a boba Vai menino E vem a tope E vem a mãe pra carinha Vai o moco Vem a moca Vai a panta Vem o lado Vai o pé Volta Seitado Se levanta E sabe andar Vai o prédio Sobrado Sobrado E o pédio Vai o vidro E o remédio Na hora Eu vou guardar Não tem nada Com remédio Vai a prata Vem o ouro Com a vaca Marro E o toro E deixa Que vem o mamar Vai o preto Vai o louro Vai o louro Vai o preto Vai a carne E o espeto Na hora Eu vou assar Vai o gordo Vem o espeto Vem o gordo E o coco Tem o retorno E o resto Do maracá Paraná 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 É Curitiba João Pessoa É Paraíba Porta É Ceará Paraná 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 É Curitiba João Pessoa É Paraíba Porta É Ceará